Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo hoje a gente veio falar de quem? De uma empresa que tá sendo muito falada, que é a Aéreos. E a Aéreos, de fato, é uma empresa que fala muito sobre energia eólica, carros elétricos e fala sobre a energia renovável, algo que atrai os olhares. E muitas pessoas têm falado da Aéreos. Mas antes da gente falar sobre a Aéreos, você precisa saber quem ela é. Porque é o seguinte, né, o que ela faz, o que essa empresa faz, né, pra você não entrar aí só porque estão falando na modinha. Mas antes de tudo, a gente vai pedir o quê? O seu like. Por quê? Porque é muito, a gente fica muito feliz, é muito bom porque você divulga o nosso canal, o YouTube leva em consideração, o YouTube é bacana com a gente e dá uma fortalecida. Muito obrigada. Quem é a Aéreos? Pessoal, a Aéreos, ela fabrica pás eólicas. Coloca aí pro pessoal entender o desenho. E ela está situada em lugares estratégicos no Nordeste. Por quê, gente? Tem toda uma logística pra transportar essas pás eólicas. A Aéreos faz isso, ela fabrica e entrega. Detalhe, 50% da produção aí de energia eólica que a gente tem no Brasil está situada onde? No Nordeste. E quem está lá, instalada, vai ter mais facilidade para ter logística de produzir e transportar essas pás eólicas. E se fala muito da energia eólica pra um futuro. E adivinha quem está por ali? O senhor André Dias? A Aéreos. A Aéreos. Muito se fala sobre a energia eólica, pessoal. E hoje representa apenas 8% do que a gente utiliza aí no mundo. Então, veja bem, 8% a gente tem um espaço enorme de crescimento para a energia eólica, pra esse setor aí, setor que pode crescer muito. Pesquisas já mostram, coloca pra gente na tela, Catoj, que 21% daqui pra frente, mais futuro, que 21% da energia que vai ser, né, importante aqui, utilizada aqui no mundo, vai ser a energia eólica. E nós estamos falando agora, atualmente, em 8%. Então, de 8% pra 21% tem um longo caminho. E sempre que a gente fala de energia eólica, pessoal, me vem, que a gente tá falando do quê? De vento. Me vem um filme que é fantástico, que eu achei fantástico, que é O Menino Que Descobriu o Vento, tá? A gente é um menino negro, né, o filme conta a história de um menino negro lá na África, muito inteligente, que a vila estava, né, morrendo de fome, porque eles não tinham mais como regar as plantações. E aí, esse menino negro, tem até esse filme, é muito interessante, foi muito inteligente e criou, aí por isso que a gente fala de descobrir o vento, né, criou uma maneira, né, criou a energia eólica para conseguir retirar a água do poço, aí lá, dos poços, e regar as plantas e salvando aí a vila. Então, esse filme é muito legal aqui, só deixar um aspas pra que vocês assistam, que é bem interessante. A empresa hoje, ela tem por volta aí de 5 mil funcionários, não trabalha só para o Brasil, trabalha também no exterior, foi a terceira empresa eleita no Ceará melhor pra trabalhar e também está entre as 100 empresas melhores do Brasil. Detalhe importante, pra você ter uma logística, né, produzir, além de produzir, porque a AERES produz as pás eólicas, além de produzir, você tem que transportar, e esse transporte, ele é sensível, então você tem que ter uma logística completa e bem feita. E a AERES produz e entrega para o cliente final. E detalhe, ela ainda faz a manutenção e suporte se der algum problema para esses clientes. E lembrando, a gente falou sobre localização estratégica. A AERES está onde? Está no Nordeste. E aonde está a maioria dos clientes que querem pás eólicas? No Nordeste. Então, já facilita a logística. E outra coisa, ela está perto de quem? Já que a gente falou que ela trabalha também para o exterior, né? Ela está perto dos portos. Então, 5 a 0 pra AERES, né? Soube fazer um jogo e está fazendo um jogo bem feito. Coloca na tela, Catoche, esses dados que eu acho importante. Estrutura societária da AERES, tá, gente? 61,7% é da família Negrão. Demais administradores ficam com 11,7% e ela tem um free float de 26,6% acima aí de 25%, que eu, Carol, acho positivo. Tem 100% de tag along, free float, falamos aí, 26,6%. E volta para mim, pessoal, a AERES soltou resultado, ela teve um lucro líquido aí em 2020, né? De 113 milhões e teve um crescimento de 28%, tá, gente? Então, tem muita gente comentando da AERES. Poxa, Carol, eu devo entrar? Não devo entrar? Outra coisa que eu acho importante a gente falar um pouquinho são os indicadores fundamentalistas da AERES. E a gente traz aqui para vocês, coloca aí na tela, menino de ouro. Olha só, PL da empresa 70,46, P sobre VP 8,25. Nos últimos 12 meses não entregou nada de dividendos. Ela tem um ROIC de 11,5%, o ROIC de 11,7% e tem uma liquidez corrente de 1,77% e dívida bruta sobre patrimônio de 1,18%. Volta para mim. Então, a gente trouxe aqui alguns dados, fatos da AERES, a gente trouxe indicadores para vocês, para que você aí saiba a empresa que você quer investir. Bom, amor, aqui não é recomendação de compra, você tem que saber estudar, não seja preguiçoso e preguiçosa de ficar perguntando, invisto nessa, só naquela, naquela, cuidado com esse efeito, blá, 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 que tem por aí, de repente você investe e não sabe nem o que a empresa faz. Tá bom, gente? O bom investidor tem que saber o que a empresa faz, certo? Comenta aqui embaixo no vídeo com a gente, você aí já investe na AERES? Está de olho na AERES? O que você acha? Tá bom, gente? Um grande, ó, beijo de luz. Eu sempre falo, queira ou não queira, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.